Nossos milhares, que são milhões de fãs! Estamos aqui com mais um resenha pré-Brasil e Sérvia. Decisão do Grupo do Brasil. Então, o time tá completo. Te liga no episódio. Com choro e ranger de dentes, o Brasil vence o seu jogo. Ufa, com sufoco. Mas antes, eu queria agradecer a de novo os nossos milharitos, milhãozitos de fãs. É nós que heróisitos na Croácia. Muito obrigado pelo chocolate dos irmãos. Foi alfajor pra tudo que é lado. E a gente já começou a ficar feliz desde quinta. Então, a gente meio vai começar com essa brincadeira, falar desses primeiros jogos. Seja bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Não vou apresentar a gente que você já sabe quem são. Os irmãos se deram mal, né? Apesar da nossa querida Nigéria ter dado uma sobrevida, a Nigéria é essa que vai disputar com a própria Argentina a classificação. Que a vontade aí pra bater o papo. Seja bem-vindo, mais mal. É, o Nigéria-Argentina é um confronto que se repete, né? Algumas gostam de se encontrar na Copa do Mundo. E como tu falaste, né? A sensação ao final da partida da Croácia-Argentina era de uma Argentina completamente entregue, né? De lacerada. Eis que... É dada mais uma oportunidade pros irmãos, né? E falando em mais uma oportunidade, depois a gente vai falar do grupo que pega a gente nas oitavas. Mas, assim, deixa eu te perguntar pra botar o Zé e o Vitor também. Eu não sei se, apesar de ser uma nova oportunidade, jogar com um time que também, naquele jogo, joga a sua classificação, eu não sei se melhora muito a vida deles. Eles jogam por empate? Não tem empate nesse jogo. A Nigéria, ela tem que pensar no outro jogo também, né? Porque hoje vai estar o seguinte. Três de Nigéria. Seis de Croácia. Um de Islândia. Um de Islândia. E a Islândia? A Islândia pode ir pra quatro. A Nigéria, com empate, vai pra quatro. Aí nós vamos com a Saldo. Mas, Lice, no final de tudo a gente vai ficar fora. Na verdade, o que o futebol, quando você depende só de si, ele é diferente quando você depende de outro resultado. Então, a Argentina, ela vai depender só de si. Porque, assim, e vai ter que tirar o saldo, né? Tem que tirar o saldo que o pênalti que a Islândia perdeu, ela pode fazer falta, assim. Porque diminuiria o saldo, né? Perdeu de dois a zero, ficaria dois a um. Mas, assim, a Islândia, ela, na eliminatória, ela empatou na Croácia. Não, não. Ela ganhou na Croácia e ganhou em casa. Ela, na eliminatória, é certo. E aí a Croácia pode vir com a mesma chave que a Croácia. A Croácia tá praticamente com o primeiro lugar já assegurada. Já assegurada. O saldo dela é muito bom. E eu digo o seguinte, né? A Argentina vai, com todos os problemas que a Argentina vai mostrando e tudo, ela vai enfrentar uma seleção, e do ponto de vista tático, da forma de jogar, é, de certa forma, interessante pra ela. Ela pegou duas seleções europeias. Pra ela, pra ela pôr camisa ou pra ela, como tá jogando? Porque ela não tá aqui, cara. Foi bizarro. Acho que é o seguinte, né, cara? A imprensa divulgou uma lavagem de roupa suja no dia seguinte, né? Tem aquela resposta do Agüero, ainda na zona mista. Ela não vê. É, que um repórter pergunta aqui, o repórter diz assim, olha, o São Paulo, ele disse que a Argentina fracassou dentro da sua proposta e tal, e o Agüero responde, ele que fale o que ele quiser. Tem uma declaração do Cimeone também, que meteu com ele. É, o Cimeone também, também dá uma declaração. E aí, no dia seguinte, dizem, dizem, que houve uma lavagem de roupa suja. Na verdade, o que eu escutei na rádio hoje foi que o grupo rompeu com o seu treinador e que o presidente da AFA está apoiando ele, mas o grupo não está apoiando. E se isso é uma verdade, a gente não sabe. Porque tem problemas que acontecem no Beixaro, que só quem sabe, se for presenciado, são diretores, presidentes, quiser. Mas é assim, mas a aula destrói o Téia, até porque eu queria que a gente... O que eu quis falar naquela aula, eu quis falar na aula com relação ao adversário, que eu acho que representa uma oportunidade com a Argentina, é porque em algumas copas, a gente fala que algumas seleções são, do ponto de vista tático, um pouco irresponsáveis. Que é o caso. Você falava, principalmente, da seleção africana, né? Camarões foi um exemplo, uma época, a própria Colômbia. A Nigéria não parece irresponsável pelos dois jogos que fez. É porque os jogadores já estão naquela mecânica da Europa e tudo, né? Então eu não acredito nessa total irresponsabilidade. E será um jogo difícil, porque uma está em frangalhos e outra em frangalhos. É, exatamente, exatamente. O estrago, o estrago, se a Nigéria fizer 1x0 em uma partida dessa... O estrago do Baile, diz aí, então. Sem contar também que o histórico entre a gente e a Nigéria é esse tipo assim, mas o Brasil e México. É só um jogo duro, é um aparelho, é parelho, é parelho. É aquela história. Eu queria aproveitar e falar do outro time, porque a gente pôs pela rivalidade. Eu acho que a Croácia, eu acredito que a Croácia é uma belíssima candidata a ser surpresa da Copa, junto com a famosa geração belga, se a gente considerar a Bélgica uma surpresa. Porque eu acho que, assim, a Bélgica não é uma surpresa, ela é uma esperança, né? A gente sempre acha que ela vai chegar. Mas aquele time da Croácia, já não é um amistoso com o Brasil, já deu pra ver. E ali eles não botaram antes o kit pra jogar, quando um saiu. Então tu via que ali ele estava meio... E eu até falei no segundo as observações, vamos lá, procurem, que ele ia dar trabalho. Mas eu não imaginava que ia ser uma surra, velho. Porque foi uma surra. E aí eu queria só comentar uma coisinha do ponto de vista tático desse jogo, né? Porque aí a gente, como comentarista, a gente também... A gente se faz algumas perguntas. Por que manter o Masquerano até o final daquela partida? É, eu ouvi falar isso. Por que manter o campo o Masquerano? Tô perdendo o jogo. E por que tirar o Aqueiro? E por que... Vamos, 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 né? Por que tirar o Masquerano? Por que manter o Masquerano? Porque o jogador que nós sabemos é que a contribuição toda dele, que ele pode dar, é na parte defensiva. Eu tô perdendo o jogo. Eu tenho que tentar fazer alguma coisa. Eu mantenho aquele cara até o final do jogo. Mas é uma coisa que nós, brasileiros, a gente, às vezes, a gente diminui muito o que a gente tem de bom. Por exemplo, eu vi a empresa falação do Tite, mas ninguém foi contundente dizer que o Tite foi macho e fez o time jogar pra frente. O Tite, ele tirou quem? Ele tirou um jogador que o que o Serra tá falando. Pra que continuar com o Masquerano? Pra que continuar com o Paulinho se nós precisamos do resultado? Quer dizer, vamos também ser, vamos também ser um analista, vamos analisar de uma forma coerente. Porque, assim, a gente tem que falar a verdade. O segundo tempo do Brasil veio ao encontro do que a gente conversou no resenha passada, né? As mudanças não conservadoras agora. E, assim, falando na Croácia, eles têm um monstro no meio do campo. Porque aquele Modric é um monstro. E ele é muito bem assessorado. Os assessores dele são muito bons. Na verdade, são dois monstros no meio do campo. Mas eu acho o Modric mais cerebral, mais caro. O Dava Sucer falou, como o Sucer, que foi o maior jogador. Artilheiro da Copa, ele falou que, disparadamente, foi o melhor Croata que já apareceu. E olha que teve Boban. Boban foi um dos maiores jogadores do nível. Mas é porque não tem mais Boban no futebol. Mas vamos falar agora, então, de Bélgica, que pela segunda vez fez um belo jogo hoje com um adversário não tão fraco quanto o Panamá. E fez o jogo fluir um adversário esse que deu muito trabalho para a Inglaterra. Aí eu vou aproveitar aqui a colaboração luxuosa do meu amigo Alan Dias, que disse que ele sabe o motivo porque a Bélgica joga tão bem. Porque lá, ao invés de eles tomarem rei Torelli, eles tomam cerveja belga, que é muito melhor. Eles se reidratam após a partida com a cerveja de velhíssima qualidade. E é verdade, eu concordo com o Alan. Fora a cerveja belga, que é muito boa e essa reidratação deve ser maravilhosa, o que mais essa Bélgica tem para chegar forte que pode ser uma das nossas adversárias nas quartas? Eu acho que, primeiro, é salientar a qualidade individual dos caras, né? A qualidade individual dos caras. Tem um baixinho ali, jogando o Napoli, né? Esse ano que eu presto atenção nesse cara. Mertens. O cara sabe jogar, o De Bruyne dispensa comentários. O Hazard. O Hazard. Eu acho o seguinte, eles têm características bem bacanas. Eu tenho hoje o artilheiro da Copa. E tem o cara que já mostrou na Copa que, em condições de enfrentamento com o goleiro, ele é bem tranquilão. Ele é bem tranquilão. E, de certa forma, engraçado, o time parece que está jogando para ele, né? Parece que o time o procura. E o maluco que procura. E alucinado para fazer gol, moleque. O que conta também, é assim, o adversário, quando você está jogando com o adversário, que você tem um jogador de peso, a preocupação, ela fica o dobro. Por quê? Porque lá, você está vendo, Luka, Hazard, Mertens, então, o De Bruyne, então, você fica de... Mas a água é boa também. A água é boa. E olha que ele não levou o Bertone. Mas não escorou, né? É. Não levaram. O jogo da Bélgica do Tunísio foi um jogo legal. Até porque um dia antes, o cara da Tunísia lá, eu acho que foi até o Camisa 10, disse o seguinte. Nós temos que fazer alguma coisa diferente. Tipo assim... Peseram, perderam de si. É, mas tipo assim, nós sabemos que se a gente ficar lá atrás, a gente vai perder. Então, nós vamos encarar os caras de frente. E aí, o jogo foi legal. O jogo foi bacana. E mostra também que a Bélgica também não é tão uma casinha fechada, né? Não. Não é tão uma casinha fechada, né? Não, não. A gente gosta de jogar. Pois é, a gente gosta de jogar. Eu acho que os jogos com a Bélgica vão ser interessantes. É que, na verdade, a partir do momento que eu ver uma seleção partir para cima do Brasil e não ficar covardemente atrás... Eu acho que a gente é bom fazer. Tomara que a gente vai fazer. Não sei se eles vão partir para cima. Eu acho que eles jogarão o jogo. Mais do que qualquer outro exemplo. O que eu conversei com vocês fora foi assim. Eu lembro muito bem, muito bem, 4 a 5 meses atrás, Brasil e Inglaterra. A Inglaterra fez uma linha de 5, uma linha de 4 e todo mundo aqui no Brasil... Campeão mundial. Campeão mundial. Muito, meu amigo. Campeão mundial. Eu ganhei o ainda. Candidato a título, jogar contra o Brasil com uma linha de 5, uma linha de 4, amigo. Vá jogar, pegue metade do campo e vá lá para ver se você consegue fazer. Para a gente aproveitar e já entrar para a gente falar um pouco mais do Brasil, mas a gente pode botar... A gente está fazendo sobre o efeito ainda do jogo da Alemanha e Suécia aqui... Porque a gente trabalha o dia de sábado, companheiros. Aqui é trabalho, meu filho. E para divertir vocês, nossos milhares que sabem do... E depois... Um jogo como um possível Brasil, pelo que está acontecendo, pode vir a acontecer um possível Brasil e Alemanha de não boas... Eu queria dizer, queria aqui falar que eu preferiria dizer que pela psica dos brasileiros eles nunca mais ganhariam da gente 7 a 1 impunemente. Mas aí deixaram o cara fazer o gol aos 49 segundos do tempo. Nisso que vocês estão falando, jogar com esse time, porque a Alemanha vai para o jogo. Tá? Vai para o jogo. É melhor? Dentro da visão tática, sim. Porque o Brasil teve dois jogos. Suíça fez um gol de cabeça e mais nada. Jogou contra a Costa Rica, a Costa Rica deu um chute no primeiro tempo e mais nada. Então você pega 11 jogadores fazendo duas linhas, você tem que ter o toque rápido. Por isso que o Barcelona ali faz esse treinamento de meio campo. Você entra na internet e vê o Barcelona fazendo treinamento específico de meio campo, cada um deu o toque rápido. A característica do toque do jogador brasileiro, ela não é a característica do toque do jogador europeu. Calma aí, Zé Raimundo, mas todos jogam na Europa. Todos jogam na Europa, hoje com a filosofia implantada do Tite, que somos brasileiros, de toque, de cadenciar a bola, de posse de bola. Não é aquele toque mais rápido, entendeu? E a Alemanha encaixaria mais rápido. E a Alemanha, eu vou falar uma coisa com toda a felicidade. Não tenho um pingo de medo, hoje com o Brasil, de lá com o Brasil. E aquilo que tu fala, acho que também agora, Zé, que não é aquela seleção que fica atrás, os outros atrás. É uma seleção que propõe o jogo, então... E a gente gosta de time também. O Brasil hoje enfrenta time assim. Eu acho que é até melhor para a gente enfrentar time assim. Que também vai para cima, porque foi muito chato. O time joga atrás com uma costalhinha, é muito chato. O jogo será interessante. Eu acredito que tanto tendo a Alemanha ou o México como aniversário, que é o que parece acenar aí, eu acho que tanto quanto vai ser um jogo bacana. Mas eu queria fazer uma outra pergunta. Era a seguinte, o Brasil pode ser esse jogo ou contra a Alemanha ou México com uma vitória ser o jogo que falta para o Brasil voltar a ser o Brasil que vinha jogando? Porque até agora, em um dos dois jogos, foi o Brasil que a gente viu. Esse Brasil mesmo, esse time. Pode ser também? Precisa de um jogo desse para... Meu irmão, é agora ou... Até porque a característica do jogo, ela passa a ser diferente, né? Então, vai ter que ser, né? Vai ter que ser. O time vai ter que dar resposta a partir das oitavas, né? A gente tem um jogo agora para classificar, que é um jogo que ainda é de uma fase classificatória. Já tem a característica de mata-mata. Só que tu tens dois resultados a teu favor. Nesse último resultado. Bem mais tranquilo. É, dois resultados a teu favor. O que, de certa forma, já encaminha um jogo para uma certa característica. Quando começar as oitavas de final, aí o empate é de ninguém e vai levar para os pênaltis. Então, vai ser a hora que, né? Quem tem garrafa para vender, né? Garrafa quase assim. O que eu visualizo é assim. A partir do momento que o Brasil fizer o primeiro gol, quanto mais cedo você fizer o gol, mais você desmonta a estratégia do adversário. Porque a estratégia dos adversários contra o Brasil, gente, a gente não pode aqui chegar e dizer que não é. É, são 11 jogadores atrás. O Brasil pegou. Mas a gente fez isso contra a Suíça? A Suíça ficou atrás também. Mas fez o gol cedo. Sim, fez cedo. Mas teve a infelicidade de levar um gol irregular, no qual muda o mandado do jogo. A Suíça foi postura que a gente até discutiu, né? É, eu acho que a gente pega as alterações do Tite. Pois é. Se a gente pega... Então, vamos lá. Se a gente pega o primeiro tempo contra a Suíça e o segundo tempo contra a Costa Rica, a gente faria um bom jogo. Ou seja, juntar a Suíça e o jogo. Em ambos os dois, como diz o filósofo, em ambos os casos, é fundamental as alterações do Tite. Porque no segundo tempo contra a Suíça, ele mexe para pontuar, para segurar, sei lá para quê. E no segundo tempo, logo de início, ele bota o Douglas Costa aqui, se machucou, é de vidro, impressionante. E depois vai mudando para frente. Ou seja, ele foi fundamental aí, né? Porque um jogo, que foi o primeiro jogo, dentro da minha visão, o Tite, ele pontuou a estratégia de mudança de equipe para não perder o jogo. Exatamente, por isso que eu lembro, não. Para não perder o jogo. Ele foi pragmático. Ele foi pragmático. Na outra, que nós vimos tudo, por exemplo, quando foi que Gabriel, Jesus e Firmino jogaram junto? Primeira vez. Primeira vez. Sabe o que a gente falou? Daí, treinaram junto. A verdade é a seguinte, o primeiro tempo ficou muito claro que a nossa equipe só jogava por um lado. Ela só joga por um lado. O Fagner, ele entrou ali. Se tivesse um cone ali, ele também estava. Ele entrou ali para não ser visto, para não ser observado. Então, assim, o William, que já não tem aquela condição que a gente, que particularmente a gente acha necessária, determinadamente, não tinha o apoio do Fagner para nada. E o William não estava no dia bom. Era isso que eu acho que o William não estava tendo o apoio de si mesmo, né? Era de si mesmo. Então, assim, o lado direito não funcionava. Então, pô, que bom. Porque tem aquela história de esperar 10 minutos, 15 minutos. Que bom que o Tite logo não perdeu o tempo. Ele mudou o Douglas Costa, que mudou o jogo. Mudou o jogo. Mudou o jogo quando a gente fala. Ele mudou o ritmo. Mudou o ritmo do jogo. 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 E em seguida ele tira o Paulinho. Ele bota firminho. Ele só fez duas alterações. Três. Ele colocou o Ferragi no lugar do Gabriel Jesus. Mas, ou seja, no jogo... Na verdade, eu já venho acompanhando há muito tempo. O Tite já estava querendo contato com o Douglas há muito tempo. O problema é de produção. O básico que eu acho que ele teve. Mas, assim, são jogadores que jogam o Alberto de características diferentes. O William é aquele jogador que ele para, dá aquele drible do Garrincha para... O Douglas é mais incisivo. O Douglas é o reserva de todo mundo ali, né? Na frente, assim. A Dona Emarce. Agora não é de ninguém, né? Porque eu acho que vai ficar fora da... E olha, cai entre nós. O Casemiro não fez uma bela partida também ontem, né? É. Boa, boa. O Casemiro estava... Achei a primeira partida do Casemiro. Mediocre. Nossa, o zagueiro agora saiu jogando, hein, pai? Gostei, gostei. Até porque eu tenho uma coisa no Casemiro que eu admiro muito. Que ele tem um passe quebra a linha. E tem aquele passe quebra a linha. E nesse jogo ele não foi feliz, não. Mas ele tentou, né? Tentou, tentou. Ele não foi bem tecnicamente. 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 Ele é muito bom jogador. Mas o primeiro jogo dele, pelo jogo ele ficou muito bom. Ele é muito bom jogador. Aí eu vou partir. Vocês acham possível, não nesse jogo, até por causa da opção viável que se machucou, vocês acham que ele muda? Ele bota outra pessoa no lugar do Ilha ou ele volta com o Ilha para tentar dar mais uma moral? Acho que por esse jogo ter acontecido e por a infelicidade do Douglas ter acontecido, eu acho que botaria. Até porque ele já vem, mas ele já vem. Mas ele mantém o Ilha, tu acha? Eu? Não, agora ele vai ter que manter. Porque a característica de jogo, ele já vem porque desde as eliminatórias, ele vinha, Douglas, enfim... Tentando, né? Às vezes ele empurrava o... Agora tem uma pergunta, tem uma pergunta. O Danilo volta? Não. Eu acho que poderia... Não, acho que não. Os dois nem viajam. Vai ficar... Então a gente vai ter um lado direito, né? De novo, o Capricórnio. É, mas aí nós já tem... Mas eu vou ter do Ilha também. O Marquinhos, o Marquinhos e o Fernandinho, eles já atuaram com as suas equipes, tanto pelo City quanto pelo PSG, pela lateral direita. Muda a característica, já fica aquele lateral mais travado. É, mais travado. Mas eu acho que em condições, não, mas o Fagner vai jogar. Ele pode tirar do Decorino. Não, mas eu digo assim, então aproveitando. Numa futura as oitava, no mata-mata, ele pode dar uma de Filipão. Desculpa, Cleberson no lugar de Júlio Paulista. Fernandinho no lugar... Do Fagner? Não, do Ilha, hein? Empurra como ele já jogou. Não, mata-mata. Não, não mata-mata. Pro mata-mata. Dependendo do adversário. Não, dependendo do adversário, a gente não sabe se vai ser... Brasil e Alemanha. Brasil e Alemanha. Alemanha tem um lado esquerdo forte. Alemanha tem um lado esquerdo forte e tal. Aí você tem que ter inteligência de travar a final esquerda. Exatamente. Ou bota o Fernandinho. Até porque, Céu, o Fernandinho joga, né? Não, você não vai falar de Filipão. Eu me lembro do Bernardo. Eu me lembro da opção do Bernardo. Não, da alegria das pernas. É, do Bernardo. Porque aquele ali me deixou empanho com o título do jogo. E por sinal, o Bernardo entra na vaga de uma possível entrada do Willian. Lembra disso? Aí eu vou te fazer uma pergunta pra ti, principalmente, quem foi jogador. Pra ti que viveu o mundo do futebol. Eu não vou fazer pra ti. Não, brincadeira. É. Eu vou pra uma Copa do Mundo. Eu tenho a segunda chance. Participei de um vexame. Eu tenho a segunda chance. E eu jogo meia boca, cara. Eu não tenho problema físico. Eu tô bem. E eu jogo meia boca. Como é isso, Willian? Eu não consigo entender isso, cara. É, a situação é assim. Sabe ele tá fazendo burocático. Não sei o quê. Porra, velho. Eu tô atitulado. Você lembra do que eu falei no programa passado que até o Mestre dos Magos me socorreu sobre o Draxler? Eu não lembro o nome dele. Quando eu vejo o Draxler jogando no clube, eu vejo o Draxler. Eu quero dizer que o Mestre dos Magos puxa saco, tá? Não adianta brigar comigo depois na edição, não, tá bom? O presidente seria esse presidente. Então, o Draxler no clube, talvez o Draxler jogando com uma desenvoltura e tal. Na primeira partida da Alemanha, eu vi lá o Draxler num cantinho lá, escondido, fazendo o trivial. Tipo assim, os outros... Você viu o bloco do PSG, né? Sim, mas eu vi o Draxler com o Werder Nehmen e tal, né? E eu vi... Será que ele não fica assim? Deixa que aquele cara vai decidir. Será que não é um pouco o sentimento do Willian? Porra, o Neymar e o Filipe... Deixa eu fazer o meu feijão com a Rosa aqui, bacana. Mas o Douglas Costa não. Entrou e disse assim... Porque talvez que era vaga. Porque talvez que era vaga. Eu quero jogar. Mas é claro, a gente tava conversando... Porque, ó, se ele se machuca... Aí o cara ficar abaixo do potencial dele pra... Porque assim, se ele não joga mais a Copa, que há uma possibilidade, porque é muscular, qual é a lembrança que a gente vai ter do Douglas Costa na Copa do Mundo? Pô, ele entrou naquele jogo, e não dou o jogo, porra. Se ele tivesse... Porra, velho! E agora vamos voltar falando de Douglas Costa pra gente finalizar com ele. O cara que chama todas as atenções pra si, por bem e por mal. Menino Ney, não vou perguntar sobre o Bruno Marquezine, fique tranquilo, não vai sair daqui. Há ou não há uma má vontade explícita contra o Menino Ney, que não se ajuda em algumas coisas, isso é óbvio, ninguém pode aqui. Mas há ou não há? Da mídia e da torcida brasileira com o Menino Ney. Toda uma paciência que tiveram, por exemplo, com o Ronaldo Fenômeno, que fez muitas coisas piores extracampos, porque muita coisa é cobrada extracampo, do que o Neymar. Uma vez... Eu achei que você estava ansioso... Na verdade é assim, eu acho muito injusto o que acontece com o Neymar. O Cacá deu uma entrevista falando sobre o Neymar. Dentro dos parâmetros da normalidade, eu acho que há um exagero muito grande, principalmente na parte negativa. Acho que nós teríamos que tratar profissionalmente o Neymar de uma outra forma. Podia criticar que ele não está tão bem aqui. Tudo bem, isso aí é normal, meu irmão, isso aí é normal. O Romário, com todo o respeito ao Romário, que foi o grande gênio, o Romário fala até hoje que saía da concentração, saía do hotel. Aí se você falar para o Neymar, tudo o que o Neymar faz, gente, não presta. Tudo o que o Neymar faz, ele está entre os três melhores jogadores do mundo. A gente brasileiro... Ele é muito melhor do que o Salah, com ele, né? Não tem nem comparação, gente. Posso falar uma coisa assim, Salah, gente, Salah. Salah é agora na hora do Vercú, gente. Vamos ver se ele vai dar essa continualidade, tomara dele. É um bom jogador, mas vamos ver se ele vai lá para a frente. Mas o Neymar vem em uma atuada muito grande, gente. É uma responsabilidade muito grande de você ter... O povo brasileiro, ele é assim, a gente se prepara para o pior. Exagerado para os dois lados. A gente se prepara para o pior. Olha, tem cada coisa que acontece, sério, amigos, cada coisa que acontece em relação a esse garoto. Eu não estou aqui para defender, porque ele nem sabe quem sou eu. Mas é assim, tem coisas... Até porque ele é um profissional e você sabe o que eu faço. Mas eu acho que as pessoas... Tem coisas que não dá. Se a meia dele aparece arrasgada, se fosse de outro jogador, Então, assim, o Parreira uma vez falou... Eu até achei que ele tinha feito, Raul. O Parreira falou... É, mas muita gente vai ter certeza... Não, não, porque às vezes a gente corta para facilitar. O Parreira uma vez falou... Uma das coisas que mais, assim, que eu nunca esqueço que eu sou... Eu leio muito, eu vejo muita coisa assim... O Parreira falou que o povo brasileiro, ele é que nem uma caixa de ressonância. A mídia brasileira fala uma situação... E o povo abençove... Eu tenho a minha opinião, Serra. A minha opinião é... Que pode ser certa. Que pode ser certa. Não, é. Mas que eu acho que pega muito no pé dele. Você já está fazendo uma cara aí... Não, eu estou falando o seguinte. É que o mundo mudou muito. Quando a gente vai tentar pegar o Ronaldo Fenômeno, em 2002, a gente pega o Romário, em 94... Mídia social. É. Não havia o mundo que a gente tem hoje. Não, mas pega um pesado com ele. Exagera. Acho que exagera, mas exagera em tudo. Tanto para o up quanto para o down, né? Exagera tanto para cima quanto para baixo. Agora, vamos refletir em uma coisa. Vamos pensar em todas as publicidades e propagandas... Que são alusivas... Que são alusivas a Copa do Mundo agora. E que dizem respeito ao Brasil. Até porque o Neymar tem uma baita empresa no entorno dele, né? Todas as publicidades que são feitas abordam o Neymar. Eu não vi, por exemplo... E o Tite, né? Eu não vi, por exemplo, nenhuma com Felipe Coutinho. Tem uma com o Paulinho, que conta a história do que foi baixinha. Tem uma com o Daniel Alves, que... E o Gabriel Jesus tem também. Então, assim, tu tens aquele cidadão lá, né? Que está na frente da televisão e ele está vendo o Neymar. Todo o tempo ali. Tem um cidadão que até não respira tanto futebol. Mas ele vai fazer um raciocínio. Esse cara aí é o cara que vai decidir a Copa para a gente. Porque está tudo no entorno dele, né? Aí entra um outro aspecto, que talvez seja isso aí que tu falaste. Que às vezes ele não se ajuda. Que é o comportamento dentro de campo. Eu já ia falar isso lá. E aí, sem falar de seleção, houve um episódio que, para mim, ele se desgastou muito ao longo do ano com esse episódio. Que é a história do Pênaltis. É a história com o Cavani, né? E aí, eu já ouvi, assim, eu já ouvi uma declaração aí. Bom, honestamente, eu não lembro de quem foi. Que citou o Neymar como um cara mimado. Algumas pessoas. Um cara mimado, né? Um cara mimado. Mas ele é mimado. Então, vê bem. Então, vamos falar. Em alguns momentos, ele não se ajuda. O que eu percebo é que o grupo de jogadores gosta, o abraça. Isso é muito positivo. Isso é fundamental. Mas o grupo de jogadores do Brasil, ao mesmo tempo, o adversário sabe das coisas que são capazes de irritá-lo. E utilizam essas armas com ele. E para complicar, ainda às vezes aparece um árbitro. Que aí, aí sim, eu tento sempre fugir desse assunto arbitrário, porque eu acho um assunto tão chato. Mas, por exemplo, o cara é cotado para apitar a final da Copa do Mundo. Foi colocado pela pressão, porque ele usava muito grande. Aí o cara dá a três metros numa bola. É, o cara assim, daqui eu estou com a câmera. Ele toma uma decisão. Vendo. Vendo. Aí vai lá ver o negócio do vídeo e... É a primeira vez que é utilizado para disparar. Para desmarcar. E aí provoca... Aí, quer dizer... Aí não me irrita tudo que ele estaria na cara. É difícil. É difícil não se irritar. Eu acho que o lado obscuro do futebol, que a gente sabe que tem muito aí, principalmente lá... Não, aqui, mas lá para cima, lá para cima, tem muita coisa do lado obscuro do futebol. Eu acho que a gente não pode, como brasileiro, a gente aqui não está para dizer o que está certo e o que está errado. Mas tem que estar tendo umas situações, principalmente contra o Brasil, teve contra a Costa Rica, teve agora... Então, assim, teve contra a Suíça, então tem situações que pode mudar o jogo. Você jogou as tuas bolas, velho, bem. Tá? Tem algumas alegrias para ele. Pênalti é pênalti, não interessa se tu faz três piruetas e se for piruetas. Não interessa. É pênalti é pênalti. O que a gente tinha falado? Eu falei quando falastei, eles estavam até comedidos na reclamação da falta. Eu falei, comedidos até demais. Aí agora o Deymar vai para a bola e outra coisa, não veja um lance desse em câmera lenta. Não veja, porque tinha completamente do contexto. Só voltando rapidinho o assunto do Neymar, o que até tu falaste de Stachional, do Romário, não sei o quê. O problema todo dele, na minha opinião, é que em campo essa galera não era mimizenta. Mas ele não é mimizenta. O Neymar é teatral pra caramba. Mas aí é o que eu queria te falar. É isso, é como tu fala. Como o Cristiano até dois, três anos atrás jogava bola? Como ele era? Quem? O Cristiano Ronaldo. Ele jogava o seu lado. Ele tem 33. Então se a gente está falando de três anos pra cá. Ele mudou com três anos pra cá. Como é que ele reclamava de falta? Como é que ele fazia? Eu te entendi. Não. E o cara sempre foi um monstro. E o que que reclamavam dele? Na Copa do Mundo. Ele olhava pro telão. Na Copa do Mundo. Funda-se pra onde ele olha, cara. Na Copa do Mundo. Que Portugal foi desclassificado. Que se eu acho que não foi do Brasil, foi da África. Não foi? Ele cuspiu na câmera. Ele cuspiu na câmera. Pois é, o cara melhor. Então quer dizer, a gente aqui no Brasil tem esse negócio. E oito. Porque o Cristiano Ronaldo, ele teve a fase dele? Teve. O Messi, ele não fala nada. Pode fazer uma pergunta. Pode fazer uma pergunta. Deixa eu falar. O Cristiano Ronaldo está com 33 anos. O Messi fez 31. E o Neymar tem 26. Eu acho que essa diferença de 5, de 7 anos de amadurecimento é fundamental na carreira de um atleta. É isso aí. Mas é isso que eu vou falar. Há 3 anos atrás, ou seja, o Cristiano com 30, ele começa a mudar. Ou por alguém... Pode continuar. Ou por alguém ter dito... É nesse monstro. O que eu acho... A história do monstro, né? O que eu acho é... O staff do Neymar pode sim ajudá-lo a evoluir mais rapidamente. Deve amadurecer, porque não ajuda também, não é só sim. E uma coisa, só pra gente não ficar devaneando, eu acho que ele está sentindo. O que irritou ele ontem, não foi a pancada, não foi a falta. Irritou o pênalti marcado e desmarcado, isso deixa com a perda. Mas eu acho que ele, naquele jogo, as coisas que ele tentava fazer, ele fisicamente... Ah, legal, legal. Não estava conseguindo, e isso irrita demais o jogador. O ritmo de jogo, né? O ritmo de jogo. Imagina tu que era velocista, se não fosse, tu não pode... Não pode mais ver. Então, irrita mesmo. E tem outra coisa, gente. É uma boa observação. Tem outra coisa que a gente tem que parar de uma vez por todas no nosso país. Presta atenção. Jogador do Panamá, chora no hino. Jogador da Alemanha, chora no hino. O Messi fica com cara de desespero, não desespero. Se é o Neymar, minha rapaziada, eu não vou aqui pra defender. Mas ele caiu pra chorar. Aí, em vez da gente falar da vitória sofrida no Brasil, a gente vai falar do choro do Neymar. É, e outra coisa que... Vamos a isso, porque eu, nessa conversa que veio, eu acho que tem muito isso que o mestre dos magos falou, desse amadurecimento acontecer. Mas tu não acha também isso, que eu falei que o Zé concordou, que eu acho que ele sim, o pancada na perna esquerda doeu, ou seja, ele tinha uma perna doendo, ficou duas, cara, duas pernas doendo. Eu acho o seguinte, como tiveram aqueles amistosos, ele fez gol, fez aqueles dribles desconcertantes, talvez tenha aparecido pra mídia em geral que ele estava plenamente recuperado. E por um lado é positivo, porque ele fica... É, mas na verdade pode estar acontecendo isso sim. Eu acho que tem mais gente bichada ali, Sérgio. Não, a gente não pode esquecer o seguinte, né? A Copa vem depois do quê? Do final da temporada da Copa. Outra coisa, três meses, pode ser pra quem quer que seja. A diferença, ela é muito grande. Três meses, 90 dias, você ficar em casa só conversando. O pessoal fala do Ronaldo em 2002, mas a recuperação do Ronaldo já vinha acontecendo há quase um ano, entendeu? Ele se machuca a dois e vem se recuperando e chega na Copa todo cheio de cuidado. E olha, vamos falar, a gente passou agora no programa falando da Bélgica, a Bélgica está com uns quatro caras aí, todos já meia boca, já não. Meia boca, meia boca, hoje que eu estou batido, quer dizer, isso é outra coisa que vai entrar em campo nas oitavas, nas quartas finales. A saúde de cada equipe, como cada equipe está. Tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar. O Tite falou antes de começar a Copa que na primeira fase a gente ia contar com o Neymar meia boca, nas oitavas de final, aí onde aparecem, sabe o quê? Os grandes genes do futebol, porque quando tiver caindo, que vai cair fisicamente o Ronaldo, ele vai estar subindo. E tem outro que a gente tem que rezar todo o santo do dia para não bater nele, é o Felipe Coutinho. Esse é o momento que está carregando. E aí eu falo, como a mídia funciona, como a mídia funciona, nessas rodas de bate-papo de futebol, é quase unânime uma opinião que o Rivaldo é um dos maiores injustiçados. Da Copa do Mundo. É no futebol brasileiro, em termos de reconhecimento. Por que o Rivaldo ele é? Aí uns falam que ele é nordestino. A verdade é a seguinte, que o Rivaldo não é aquele cara que é da entrevista, quem programa ele é aquele cara dele. O Felipe Coutinho me parece ser também um cara bastante reservado. Porque de repente o Felipe, se tivesse uma característica diferente dessa, ele poderia dividir um pouco essa pressão e tirar essa carga toda do Neymar. Mas o Felipe é aquele cara, como a gente falou, ele funciona bem desse jeito. A verdade, eu queria um pouquinho de Felipe Coutinho no Neymar e um pouquinho de Neymar no Filipe. É, então pronto, com esta frase, a gente tô... Ah, só pra terminar, palpites pra amanhã. Vou comer, eu comecei contigo, eu vou começar contigo. Eu vou com 3x0, 3x0 o Brasil já vai. Eu vou com 2x0. 2x0. Ah, que cravou o resultado passado. Foi, foi. Aliás, foi uma escadinha, né? Eu me entendi. Mas teve o pênalti, né? Teve o pênalti, né? Teve o pênalti. Ok. Jogo chato, jogo chato de novo, 1x0 o Brasil. Não, a escadinha, tá vendo? Só que agora foi o sentido mudando a escadinha. 2x0. Isso aí. Eu vou no 3x1. Vou no 3x1. Então, galera, mais uma resenha completa. A gente bateu muito papo. Eu agradeço mais uma vez a participação luxuosa dos nossos companheiros. Então, mais uma vez, rumo ao Exa. É nóis, peróis. Isso aí, rumo ao Exa. Vamos nessa. Abraços. Tchau.